Alô nações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos ao vídeo de matemática. Aqui o Valdo do Mário, ajudando o meu estando. Bom, para o presente vídeo vos houve uma questão dos exames extraordinários de matemática, neste segundo ano de virão, décima-seguna de ano de 2020. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe o seu like, assista ao vídeo até o final. Sejas ambos sempre bem-vindos ao canal. Justando mais necessariamente com tantos exames extraordinários de matemática... ensino secundário geral, décima-segunda classe, ou 2021. Indo para a questão 15... A condição qualquer x1, x2, particente ao r, x menor que x2, equivalente ao f, x maior que f, x2, diz respeito a uma função necessariamente... Bom, ah, se eu consigo me parta-me a recordar assim que está vendo o vídeo, porque... Subscreva-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe, e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente, a função será decrescente. Necessariamente, pois, a expressão de problema de qualquer x1, x2, é pertencente, necessariamente, ao conjunto r, x1 menor que x2, então, equivalente ao f, x1, então, maior que f, x2, necessariamente. Então, nesse caso, né, nesse caso, será função decrescente em essas condições. Então, função decrescente. Função decrescente, necessariamente. Porém, porém, para casos em que tem de ser, necessariamente, qualquer x1, x2, portacente ao ar, tal que x1 é menor que x2, e, inclusive, f equivalente a x1, inclusive, é menor que f, x2. Então, nesse caso, terá função decrescente. Nesse caso, terá função decrescente, necessariamente. Então, a linha alternativa de problema, função em causa, então, decrescente. A linha C. A linha C, opção correta. A linha C, opção correta. Bom, é tudo. Duvida será prazer em respondê-las. Subscreva-se, partilhe, dê a notificação like, ative o sininho de notificações. Forte abraço e até o próximo vídeo.